Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um passo a passo muito legal, muito bacana, uma pecinha super fácil de fazer e vai poucos materiais. Pessoal, minha rua hoje está super barulhenta, porque é um sábado, né? Então, lota aqui a rua e passa a carro o tempo todo. Então, assim, pode atrapalhar bastante. Então, esse passo a passo aqui, como ele é fácil e tranquilo de fazer, não vai ter o áudio comigo falando, tá bom? Mas vai ter as medidas aparecendo aí na telinha de vocês, os materiais e os detalhes que vocês precisam saber. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.